E pra começar a ver mais essa segunda-feira maravilhosa, tem momento inspiração. Um cabeleireiro de tubarão está entre os 26 profissionais do Brasil, escolhido por uma grande marca internacional da área da beleza. Isso pra representar a empresa. A partir de agora, ele vai poder usar produtos exclusivos que ainda nem foram lançados no mercado. Mas a caminhada, pessoal, pra chegar até aqui foi bem suada. Eu vou chegar pertinho aqui, porque eu vou chamar na tela o Pedro Garcia. Foi até o salão dele na Cidade Azul pra conhecer um pouquinho mais do trabalho. Bruno Goulart, tubaronense. Um cabeleireiro renomado, com salão de beleza de mais de 500 metros quadrados na Cidade Azul. A caminhada pra chegar até aqui foi longa. São 18 anos de estrada, trazendo na bagagem muito estudo e conhecimento. Desde então, meu intuito de quando era criança, era ser empreendedor, né? Era empreender na área e cada vez mais evoluir, crescer e não uma coisa sozinho, né? Eu queria trazer outras pessoas junto, trazer pessoas ao meu lado que pudessem contribuir também com a história e com o sonho de outras pessoas. O início da caminhada do Bruno foi marcada pela oportunidade que ganhou lá no começo. A Tatiane também é cabeleireira. E lá no passado, deu a chance do Bruno começar a dar os primeiros passos. Tudo começou com o sonho dele de ser cabeleireira e trabalhar com a beleza, né? E me procurou pra poder realmente deslanchar. Ele trabalhou mais ou menos uns dois anos com a gente, mas eu sempre sabia que ele ia muito longe. Que ele sempre ficava ali procurando algo pra fazer, pra treinar. Ele nunca parava. O tempo passou, o Bruno abriu o próprio negócio, expandiu e hoje a pessoa que deu a chance pra ele lá no passado é uma das 40 funcionárias do salão de beleza dele. Uma forma de retribuição pela oportunidade dada a ele lá atrás. A proposta que ele me fez pra vir junto com ele foi um reconhecimento e gratidão que pra mim também é uma gratidão, né? Poder estar do lado dele e ainda mais ter sucesso todo e saber que, como ele disse, né? Tu faz parte, eu fiz parte de tudo isso lá no começo dele. Mas estar aqui, trabalhando com ele é uma continuação de tudo aquilo que eu sempre sonhei pra mim e vendo ele muito mais do que isso e como se fosse pra mim. Alguns anos depois de começar o trabalho na área da beleza, o Bruno passou a usar os produtos de uma marca conceituada mundialmente. Fez até um curso por quatro anos pra ter mais conhecimento na área. Então, mais ou menos uns dez anos eu acreditei muito nessa marca. Uma porque ela já era popularizada mundialmente, né? E era um desejo que eu sempre vi os melhores cabeleireiros do mundo utilizando aquele produto. E pra mim era um desejo, eu falei, quero usar essa marca. E quando eu comecei a utilizar ela, eu vi que tinha muita tecnologia, tinha muito desenvolvimento. E o mais legal que a marca tinha, eles educavam muitos profissionais pra trabalhar na área. Então, era uma coisa que eu senti uma paixão muito grande pela educação. E é o que realmente hoje transforma a minha vida e de quase todos os cabeleireiros é a educação, né? O cabeleireiro tubaronense foi ganhando destaque e já fazia parte de um grupo da marca com 350 pessoas de todo o país. E neste mês de setembro, alcançou um nível ainda mais desejado. Agora o Bruno faz parte de um grupo seleto de cabeleireiros no Brasil. Ele é considerado artista da marca. Na prática, só 26 brasileiros têm esse título, garantindo ainda mais reconhecimento ao trabalho do tubaronense. Normalmente, artistas e embaixadores da marca, a gente recebe os produtos antes, pra teste, até pra ir moldando o produto, né? E diferenciando, né? E a gente utiliza um tempo, passa feedback pra empresa e a hora que o produto tá bem redondinho, aí o produto é lançado no Brasil. E é um privilégio, né? Receber muitas novidades antes, né? E quem ajudou lá no passado, hoje se orgulha da caminhada do Bruno. A gente recebeu sabendo que tudo que ele tava, a garra que ele tava tendo e a determinação que ele tava tendo pra conseguir algo, veio assim com... com essa grande notícia, com essa grande conquista, que é estar dentro dos maiores nomes, né? De produtos de beleza, de nomes de artistas, de profissionais da beleza que estão ali dentro. E saber que ele tá ali dentro é muito mais promerecedor e ele vai mais. Agora, com o novo título de artista, a responsabilidade aumenta ainda mais. E claro, sempre visando o futuro. Eu já estou me cobrando mais, né? Porque eu sinto que eu tenho necessidade de transformar mais vidas como a minha foi transformada também. Então eu sinto que eu tenho esse desejo maior de buscar, de ir atrás, e de mostrar mesmo pra todos os cabeleireiros que a gente consegue chegar onde a gente quer com a educação. Que demais! Pedro Garcia, repórter de Tubarão, muito obrigada por trazer essa história de inspiração pra você de todo o sul de Santa Catarina. Bruno, Bruno Goulart, parabéns por ser nosso destaque em âmbito nacional. E você deu um belo exemplo, né? Começa lá de baixo e depois cresce, aposta nas suas ideias, vem empreender, inovar. E tá aí o reconhecimento nacional. O nosso povo do sul de Santa Catarina, olha, a gente faz coisas. Coisas! Coisas!